Olá Nutri, tudo bem? Me chamo Yasmin González, sou nutricionista e professora de pós-graduação aqui da Nutinete Cursos. Hoje eu quero te falar dos benefícios de atrelar a gastronomia à sua conta clínica com seus pacientes com doenças crônicas. É isso mesmo, a gastronomia pode trazer um a mais para o seu atendimento e ajudar muito o seu paciente. Vamos pensar no paciente hipertenso, aquele paciente que sai da consulta e já sabe que vai retirar o sal da vida, ele acaba comendo até uma comida de tronchim soça. A gente sabe que ele não precisa retirar totalmente esse sal, mas na cabeça dele ele acredita que ele tem que fazer a retirada total desse sal. E aí a gente vai poder introduzir algumas receitas para que esse paciente comece a consumir o sal, mas de forma, claro, moderada. Então pega o papel, pega uma caneta e já anote essa receita que é um clássico, mas que muitos nutricionistas, elas deixam de passar essa receita porque não acharam que é básico demais. Acredite, o básico é o que funciona. Então eu pego meia xícara de sal grosso, meia xícara de ervas desidratadas, é importante que seja desidratado com uma durabilidade necessária. Se você utilizar ervas frescas, né, é chance de ter fungo e de realmente perder a variedade muito rápida e ser grande. Então você utiliza erva desidratada. E quais ervas, Yasmin? A que você quiser, pode ser orégano, alecrim, pode ser salsa desidratada, cebolinha. Você pode fazer um sal só de orégano, um sal só de alecrim. Você pode colocar também um pouquinho de páprica, louro, um açafrão. Você pode implementar esse sal como você quiser, mas a base é sempre um pra um. O que é isso? Um nó de sal grosso, uma medida de sal grosso e uma medida de ervas desidratadas. Logo, se você quiser fazer uma xícara de sal grosso, é uma xícara de ervas. Duas de sal grosso, duas de ervas. Você joga tudo no liquidificador, bate, 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 bate bem. Se o seu liquidificador não for tão bom, você pode peneirar pra tirar aqueles resíduos. De repente, o cabinho, o dolecrim, né? E como tem criança em casa, às vezes isso incomoda. E aí você vai ensinar esse seu cliente, né? A fazer o clássico sal de ervas. Se você quiser deixar esse sal ali mais interessante, eu sugiro dar uma tostadinha no gergelim. E é o sinal desse sal, quando ele está bem trituradinho, você joga esse gergelim, dá uma triturada rápida. Porque o gergelim, ele solta o óleo essencial dele. Então, você vai ter bem rapidinho, tá? E aí você já vai ter ali um ger sal, que é um sal com gergelim. Super chique, né, Nutri? E o paciente vai te agradecer, porque vai dar um temperinho a máximo. Outra ideia de tempero para hipertensos, eu adoro esse mix. E você pode até dar a primeira consulta. Além do sal de ervas, esse mix de ervas desidratadas. Então, você vai lá, pode fazer um mix, por exemplo, e colocar nos ovos. Ou um tempero de carne. Ou um tempero de frango, de peixe, né? Então, você faz um mix. Então, tem um mix que eu adoro e eu acho que fica incrível. Que é a mostarda, chichum e papo cadê fumado. Você coloca tudo no sachêzinho ou nesse tubete. Sacode, sacode e dá para esse paciente. E você pode criar diversas misturinhas de ervas desidratadas. E sugerir para que o seu paciente coloque em prática. Porque eu tenho certeza que ele vai amar. Agora, se eu tiver um paciente, por exemplo, com colesterol alto. Qual seria a melhor estratégia para esse paciente? O paciente com colesterol alto, a gente sabe que ele é chegado em uma friturinha. Ele gosta de um empanado. Então, eu adoro passar receitas de empanadas saudáveis. Tem uma receita que é simplesmente sucesso para o meu paciente. E quando eu pego meia xícara de castanha de caju triturada. Meia xícara de amêndoas trituradas. E meia xícara de linhaça dourada, também triturada. Eu misturo essas três. Então, como vocês podem perceber, a proporção é igual. Se você precisar fazer mais quantidade, você vai fazer um para um para um. Então, uma xícara de farinha de amêndoas. Uma xícara de farinha de castanha de caju. E uma xícara de farinha de linhaça. Dessa forma, você vai equilibrar essas farinhas. Vai ter fibra. Vai ter uma linhaça no pano. E você consegue fazer uma farinha bem bacana de empanado. Para deixar uma mais gostosinha, eu gosto de botar um açafrão. Um açafrão, uma páprica, um pouquinho de sal. Inclusive, você pode colocar só de erva. O jeito que fica incrível. Se essa mistura ficar muito cara para o seu paciente, você pode sugerir que ele faça, então, meio a mês. Você pode botar farelo de aveia, tá? E metade de queijinho emalado. Principalmente para a criança, fazer empanadinho. É uma combinação que funciona muito bem também, tá? Então, metade. Então, uma xícara de farinha... De farelo, desculpa. Farelo de aveia e uma xícara de queijinho emalado. Super funciona. Também é uma estratégia. Outra coisa que o paciente que tem com o menstrual adora são preparações com moio. E como a gente pode estar mudando, né? Então, molhinho de salada, trocar a maionese, sugerir molhos à base de mostarda. Então, você vai usar mostarda em mel, botar em vinagre com mostarda, botar um chimichurri. Mas, a melhor dica que eu posso dar para vocês é o substituir da maionese. Fazer pastinha de frango, pastinha de atum. O paciente adora essas pastinhas. A gente precisa tirar essa maionese da BDD. Como que a gente pode substituir? Se o paciente não tiver nenhuma sensibilidade a leite, né? Ele pode consumir leite à vontade. Eu sugiro que troque por creme de ricota. É super tranquilo. Então, você pega uma pastinha de atum, pega o atum, mistura o creme de ricota, bota um quento, um pouquinho de azeite e tá pronto. Ou você pode também substituir por pastinha de soja, caso o paciente não possa consumir nenhum tipo de leite derivado. Você pega a pastinha de soja, também mistura ali com um franguinho, com um atum. Você pode, de repente, fazer um ovo cozido, picar, picar, picar e misturar e fazer uma pasta de ovos. Então, essa substituição se torna bem interessante para paciente com polesterol alto. E se o paciente, por exemplo, tiver diabetes, o que a gente faz? Então, a minha sugestão é para fazer, por exemplo, uma geleia, paciente gosta de geleia, e faça uma redução com suco de muro integral. Então, eu pego, por exemplo, 10 morangos, uma xícara de suco de muro integral, pego uma cana dental, faça uma redução. Então, eu faço uma redução, vou deixar ele perder. Conforme vai secando, você vai botando, pingando, um pouquinho de água, um pouquinho de água, e você pode colocar um sininhozinho só de óleo de coco, por quê? O óleo de coco traz um brilho, tá? E aí, você não vai precisar utilizar nenhum tipo de adoçante, nem de açúcar, você vai fazer a redução com o próprio açúcar natural do suco de uva. Então, eu pego uma geleiazinha de morango com uva sensacional. Bom, nutri, eu espero que você tenha gostado dessas minhas sugestões, e eu tenho certeza que o seu cliente, seu paciente vai amar.